E diretamente do Brás, em São Paulo, eu vou apresentar pra vocês o maior distribuidor, atacadista e fabricante de artigos evangélicos. Isso mesmo, eu tô na Galeria Paz de Brás, terceiro andar, não esqueçam, é artigos evangélicos, corre pra cá, roda a vinheta. E olha que maravilha, vim aqui conhecer e apresentar pra vocês artigos evangélicos, gente, é só Bíblia. Isso mesmo, você que tava procurando esse artigo, acabou os problemas. Terceiro andar da Galeria Paz de Brás, do lado da escada rolante, eu vou adentrar a loja, vem pra cá. Olha com quem eu estou, que já está me aguardando, a Priscila. Olá, gente! Tudo bem, Priscila? Tudo jóia, graças a Deus. Gente, eu tava falando pra Priscila, muito obrigado a vocês, da CCB. Não vou falar só da CCB, porque senão eu vou falar pra todas as denominações que me seguem. Muito obrigado, que acreditam e que têm credibilidade com o meu trabalho, muito obrigada. E não seria diferente eu gravar tanta roupa, moda evangélica e não gravar o principal. E deixar nós de fora. Por isso que eu tô feliz demais com o convite. Quando minha assessoria falou, Cacá, você vai gravar numa loja de Bíblia. Mas eu já conhecia vocês, na verdade. Assim, Priscila, vamos lá. Vamos começar já. Ó, a Priscila vai explicar tudo pra vocês. Ó, aqui temos uma Bíblia, um tamanho médio, ela cabe na bolsa. Isso! Ela já vem com índice pra ajudar a achar os livros. Certo. Ela já vem com a harpa no final. Que legal! Ou marca páginas. Aham. E ela é uma Bíblia, assim, média, mas uma letra boa e também cabe na bolsa. Exatamente. Essa daqui ela tá de amostra, mas ela vem assim, ó, com a caneta do lado. Que maravilha, gente! Olha, deixa eu te falar. Alguns valores, nós vamos falar preço de varejo. Por que varejo, Cacá? Porque você vindo aqui, vem com a família, vem com as irmãs, junta as irmãs da igreja, vem tudo pra cá. É, a gente vende no varejo, precinho diferenciado. Mas se você quer comprar no atacado, quantidade, né? Eu, Cacá, eu quero 50 Bíblias, 100 Bíblias, 200 Bíblias que eu quero levar pra minha loja. Aí vem aqui e conversa com a Priscila. Ó, só o preço de varejo ela é 35 reais. Não. Então vocês imaginam o preço de atacado? Só 35? Só 35 reais. A gente tem Bíblia aqui, gente, a partir de 25 reais. É isso mesmo, Priscila? Isso mesmo. Maravilha. E o bacana é como ela falou, tem um Bíblia pra todas as ocasiões que eu falo, pra guardar. Nós temos pra bolsa, pra bolsa grande, bolsa pequena, pra quem gosta da Bíblia maior, com letras, letras menores, letras maiores, tudo isso a gente tem aqui. Tem. Não é isso, Priscila? Mas eu quero mostrar pra vocês que é a minha primeira vez aqui, eu já tô feliz demais. Olha essa, essa daqui já é uma letra assim, letra hipergigante, ela vem com arpa, ela vem com esse detalhe, estrela de Davi, também na lateral dela, também vem com índice. Gente, olha a letra dela. Ah, a que nem precisa de óculos. Não é isso, Priscila? Gente, olha, vou te falar, tem a dificuldade quem usa óculos, ou então tem que colocar pra cá, pra lá, pra enxergar a letra, mas essa letra aqui tá maravilhosa. Ela é, por isso que eu tô com ela. Né? Ó, e ela vem com o resumo dos livros, você já vai ter um resumo do que você já vai ler na Bíblia. Que maravilha, que maravilha. Ah, e ela, desculpa, eu falei que eu falo bastante. Pode falar. Ela é fabricação própria. Ah, o segredo tá aí de vender tão barato, aliás, barato não, é preço justo, né? É preço justo. Aqui nós somos fabricantes, da maior parte dos nossos livros aqui, nossas Bíblias, somos fabricantes. Isso, a maioria. A maioria. Então, por isso que você tem um preço diferenciado. Gente, na sua loja de artigos evangélicos, de artigos cristã, tenha, você tá precisando de Bíblia pra comprar no atacado, grande quantidade, direto da fonte, direto da fábrica, a gente acabou de achar artigos evangélicos. Tem as masculinas também. Ah, nós temos nesse modelo a feminina e a masculina também. Tem cores delas também. Tem os em cores também? Tem sim. Olha, Sam, vai mostrando aqui. Tem as variedades. Gente, nós temos pra um público diverso, pra todos os gostos. Não é isso, Priscila? Sim. É, gostos e tamanhos, porque isso é bacana. Às vezes você, a nossa irmã vai pra igreja com uma bolsa menor, ela quer uma Bíblia menor, nós temos, né? Quer chegar assim, cheguei! Cheguei! Exatamente! Olha essa, gente. Olha que linda! É pra falar assim, eu cheguei, né, Cacá? É verdade. E a gente sabe que tem muitas irmãzinhas que amam, né? E a letra dela é letra hiper gigante também, igual aquela anterior. Gente, olha essa daqui, eu amo essa cor. Nossa, glitter com prata, né? Olha, que linda. Não, todas estão muito bonitas. Estão lindas. Lindas, lindas, lindas. E é assim, o livro completo. Completo, de Gênesis Apocalipse. Ah, ela é a João Ferreira de Almeida Corrigida, e já vem com a Arpa também. Ah, era isso que eu ia perguntar, já vem com a Arpa também, olha só. Tem esse modelo aqui também, que ela é a Kiggy James Atualizada. Ela traz uma versão mais fácil, eu só vou pegar. Pode pegar. Então, aí temos essas daqui, que são a versão atualizada, pra quem quer entender melhor. Tipo, ah, eu quero ler uma bíblia um pouquinho mais fácil, que eu tenho dificuldade. Gente, aqui tá uma bíblia, que ela é Kiggy James Atualizada. Olha só, a letra dela é muito boa. A letra é maravilhosa. Olha só, já vem com índice também, pra te facilitar achar os livros. Certo. A capa dela é capa emborrachada, e é fabricação própria. Fabricação própria. Isso, olha só. Gente, capa bem emborrachada, com uma qualidade excelente, né? Porque a gente sabe que bíblia também, de tanto a gente manusear, né? Ela vai se degastando, né? O tempo. Mas quando se tem uma bíblia, com uma fabricação, com um produto de qualidade boa, perfeita, a gente tem mais aí um bom tempo pra usá-la, né? Pra poder usar. Eu tô mostrando muito preto, mas vai ter outras estampas também. Olha só, essa bíblia aqui, ela já é o mais estilo pra jovem. Ela tem esse leão, né, de alto relevo na capa. Alto relevo, isso. Ela também já vem com arpa. Ela vem com essas informações também, com o resumo do livro. Certo. A letra dela é um pouco menor, mas é uma letra muito boa. Muito boa, sim. Dá pra enxergar, né? Dá pra enxergar bem. Dá sim, Priscila. E também já vem com arpa também. Que maravilha. Que maravilha. É muito boa essa bíblia. Gente, ó, se eu falei pra vocês que nós temos bíblias aqui a partir de R$25,00, acho que o preço mais caro que a Priscila falou é R$70,00 numa bíblia. R$70,00 que seria aquelas lá de cima que é a letra Jumbo. A letra Jumbo. A letra Jumbo. Eu vou até pegar ela aqui. Pode pegar, por favor. Ó, e aqui tá a bíblia letra Jumbo. Essa letra aqui a gente pode ver, ela é de longe. É verdade. Olha o tamanho. Olha, é verdade. Ela vem com índice. Vem com a arpa também. Sim. E olha o novo testamento dela. Vem destacado. Todo destacado. As palavras de Jesus em vermelho. Em vermelho. Que legal. Gente, já sei onde eu vou adquirir minha nova bíblia. Ó, melhor lugar. É aqui. Gente, que legal, Priscila. Linda, né? Linda, linda. Estrela de Davideu. Exatamente. Linda, linda. Gente, estamos, 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 ó, tô feliz demais, de verdade. Tem cores também dela, olha só. Tem rosa. Rosa, ó, tá vendo? Tem bastante tampa dela. Pra você presentear, pra você colocar na vitrine da sua loja, pra você, você que tem o comércio, né, de artigos evangélicos, de artigos cristãs. Então, nada melhor que adquirir as suas bíblias no melhor lugar, no lugar que vende com o melhor preço, com o preço justo. Sim. Pode falar, Pris? Olha, vamos pra parte um pouquinho infantil também. Infantil? Vamos. Que as crianças falam, só tem... Exatamente, exatamente. Olha, tem essa versão aqui, que ela é nova versão. Elas são 360 histórias bíblicas pra ler e ouvir. Certo. Ela vem com QR Code. Você vai encostar o QR Code, né, o celular com QR Code, e ele vai fazer a narração. Então, você não precisa nem ler, né? Que bacana! Isso. Gente! Aí tem a 365 histórias bíblicas. Certo. Vai ter a atividade bíblica, que são várias atividades, mas tudo bíblico. Tudo bíblico? Tudo bíblico. Maravilha. Vai ter atividades, tem desenhos bíblicos, tem a minha pequena bíblia, tem a bíblia do bebê. As folhinhas delas são folhas... Aham, que era bem, né? Aham. Aí tem tanto assim, a bíblia do bebê e orações pra ensinar já a sua criancinha a já começar a orar no bebê. Exatamente, exatamente. Acho que é muito importante. Agradecendo a Deus todos os momentos, né? Exatamente, exatamente. Pri, uma bíblia dessa aqui é a partir de quanto? Ah, sim. De infantil, mais ou menos. Olha, essas daqui é 15 reais. Não. Só? Só 15 reais. Falando de envio pra todo o Brasil, Priscila, a gente envia a partir de quanto? Olha... Valores ou itens? Itens. É a partir de 10 peças. O atacado é a partir de 10 peças. Certo. Tem um pessoal que pergunta, mas é 10 peças só dessa? Aham. Eu já até peguei essa porque a gente não... Certo. Não, pode ser 10 peças variadas. Variadas? A gente envia por ônibus de excursão e transportadora. E transportadora. Sim, correios e algumas exceções. Algumas exceções, né? Mas é mais ônibus de excursão ou transportadora. Maravilha. Então, gente, olha, você tem a facilidade de receber o produto na sua casa ou na sua loja. Ônibus de excursão e correio... Ô, perdão. Ônibus de excursão e transportadora, correio, uma exceção aí. Até porque é um item muito pesado. Pesa. Né? É um item muito pesado. De repente você quer 10 bíblias dessa pelo correio realmente, pelo frete. Que sempre o frete é por conta do cliente. Vai ficar... Né? Já vai dar uns 7 quilos mais ou menos. Exatamente. Mas, gente, a maior facilidade para você comprar é ir aqui no Brás. Nós temos nos maiores shoppings, nos grandes shoppings, a maior frota de ônibus de excursão. Estamos falando da Galeria Pagé, Porto Brás, Canidé, Valtier, Valtier Premium, Azulão, Albras. Todos esses grandes shoppings, grandes estacionamentos onde fica localizado muito ônibus. Então, se o ônibus passa na sua cidade, procure o itinerário dos ônibus e faça seus pedidos aqui. Sim. Né? É isso, Pri? É isso mesmo. Aí, ó. Vamos lá. Olha, tem esse modelo também, assim, que é mais pra adolescente, né? Certo. Feliz adolescente, porque criança hoje já é a partir de quantos anos? 7, 8 anos. 7, 8 anos, é verdade. Então, ela é uma bíblia, assim, tipo tijolinho, né? Uma letra boa. Tem elas, assim, maiores, não é? O que tá super em alta. Super em alta. O pessoal gosta bastante. Certo. Olha só esse modelo aqui. Ela é toda colorida, colorida dos lados. Eu tenho um quadro exatamente com essa gravura. Agora, imagine, gente, uma bíblia dessa, quanto? 30 reais. 30 reais, gente. No varejo. E ainda no varejo. Se for uma só, ou duas. Ó, a capa é aquela capa bem grossa, né? Bem espessa mesmo. E com uma gravura linda desse leão, né? Sim. Linda. 30 reais no varejo. Isso. Aí temos as bíblias NVI também. Certo. Tem essas estampas. Gente, a facilidade dessa bíblia pra ler, você não tem noção como que ela é fácil. E a letra também é uma letra muito boa. Olha só. Ela vem toda bordada também com índice. E aí vai ter as cores dela, masculina, feminina. Temos as bíblias também, que ela tem um espaço pra anotação. Certo. E aquele modelo lá em cima é a bíblia letra Jumbo. A gente já trabalhou bastante com ela. Certo. Ela tava em falta, mas voltou de novo. E olha só como que ela é. Olha que linda. É a bíblia bicolor, né? Que fala que ela tem as duas cores. Tanto masculina e quanto feminina. Olha só. E aí você tem esses modelos aqui, ó. Jesus e gratidão. Agora o melhor de tudo. Todas vão plastificadas. A letra. A letra... É um tamanho letra gigante. Tamanho bom. A letra maravilhosa, né? Isso, Priscila? Isso. Uma letra tamanho médio. Aham. E o preço dessa bíblia, gente. Por exemplo, essa bíblia... Olha, eu não consegui falar todos os valores, mas eu já falei, gente. A partir de R$25,00 até R$70,00 é o preço mais caro. Tô falando de preço de varejo. Preço de atacado. Você levando aqui a partir de quantas? De 10 peças. 10 peças. Pode ser peças variadas. Vindo aqui é terceiro andar da Galeria Paz Gebrais. A escada rolante do seu lado direito. Você subiu a escada do seu lado direito, você vai encontrar artigos evangélicos. Então você pode ter certeza. Você quer presentear? É o melhor presente. Você quer comercializar? É o melhor item pra vender hoje pelo grande giro, né? A gente hoje... A gente tá vivendo uma fase que, graças a Deus, os itens hoje de evangélico. Artigos evangélicos, pode ter certeza, que é um comércio muito aquecido, na verdade, né? Sim, sim. É isso, Priscila. Principalmente bíblia. Tem pessoal que fala assim, ah, mas como que eu vou comprar? Eu não sei, eu não... Eu não confio muito. Tem gente que fala que não confio muito. Gente, a gente faz chamada de vídeo. Tem vezes que o cliente liga, não, eu não quero só por telefone, eu quero ver. A gente faz chamada de vídeo. Tem clientes que já ligam direto pra poder separar o pedido. A gente envia pro Acre, pra Tocantins. Gente, a gente envia pra todo o Brasil. Que maravilha! Não, deixa eu te falar. E olha, aquela questão que eu dou dicas de segurança, né? Pra você não levar golpes. Deixa eu te contar. Você só toma golpes quando você compra em lojas que caem de paraquedas na sua rede social. Eu vindo aqui, em primeiro lugar, tá o meu nome. Eu não ia jogar 350 mil pessoas que são inscritas pelo meu canal e jogar pelo ralo do lixo, né? Então, eu venho aqui. Aqui é uma loja séria, uma loja idônea, uma loja de credibilidade. Façam seus pedidos com segurança. Conversa com a equipe. Você atende também, Priscila? Sim, só chama no WhatsApp. Maravilha! A gente emite a nota fiscal, CNPJ, inscrição estadual, tudo certinho, gente. Maravilha! Maravilha! Aí nós temos, além de Bíblia, muita Bíblia, né? Infantil, infanto, juvenil, adulto, masculino e feminino, claro, a Bíblia é a mesma. Gente, porém, as capas diferem, porque assim, a irmã, ela quer uma Bíblia rosa com dourado, o irmão quer marrom, quer preta, né? Azul. Então, azul, azul marinho, né? O importante é o que está escrito, o importante é o que você segue os ensinamentos. Não é isso? Ficou faltando também o modelo A Kig James atualizada, que é essa daqui, que é a Bíblia de Estudo. É essa daqui? Isso! Olha que linda! A Bíblia A Kig James atualizada de Estudo. Maravilha! O pessoal sempre pergunta, tem Bíblia de Estudo? Tem também. Esse daqui é o novo modelo também, Cacá, que é a Bíblia da Mulher. Pode pegar! Vou bem passar na funda toda. Não, pode pegar. Olha só, ela é de capadura. Certo! É o novo modelo agora, mas tem também ela em capra emborrachada. Que bonita! Linda, gente! Olha só, aqui. Toda detalhada. Toda detalhada a Bíblia de Estudo da Mulher Sábia. Maravilha! E aí, também aqui na loja, além das Bíblias, nós temos chaveiros para você presentear. Quanto custa um chaveiro desse? R$ 7,00. R$ 7,00, gente! Coro! Olha só! Você pode colocar aí. E são frases, são Jesus, Jesus te ama. Isso aqui para presentear, ó, Cristo, fé. Então, isso aqui para presentear é a melhor coisa, é o melhor presente. É a lembrancinha para o congresso. Exatamente! Lembrancinhas para o congresso. É isso. O pessoal fala, ah, mas porque esse valor, gente, é corinho. É. Ele é coro e é muito bom o material dele. Olha só. Aham. O material dele é muito bom. Olha, estou feliz demais de vir aqui na loja de artigos evangélicos, aqui do terceiro andar da Galeria Pajé Brás. Aqui, além das bíblias, né, todos os modelos, espessuras, letras, né, você tem também lembrancinhas que são os chaveiros que a gente mostrou. Nós temos a infantil, infanto, juvenil, adolescente aí para você presentear e para você comercializar e enviamos para todo o Brasil ônibus de excursão e transportadora. Vindo aqui presencialmente é loja 30... 23. 3023. Forma de pagamento, Priscila? Ah, é depósito, transferência ou via Pix. Certo. No atacado, passando no cartão, tem um acréscimo de 2 reais por peça. Certo. Porque as nossas bíblias a gente já tem um preço baixo. Aham, muito, muito, muito. Então, tudo que passou no cartão aumenta 2 reais por peça, mas só no atacado, o varejo, é o preço normal. Maravilha. É o valor. Aqui na loja a gente aceita cartão. Sim, aceita cartão. E para pedido fora de São Paulo, transferência e o queridinho Pix. E o Pix. Né isso? Maravilha. Priscila, agora pode falar para os seus novos compradores, seus novos seguidores, pode falar de horário de funcionamento. Gente, a gente está de segunda a quinta-feira, a partir das 7 até as 16 horas, sábado até as 15. E sábado, a partir das 7 até as 2 horas da tarde, que é o horário de funcionamento do shopping. Que legal, maravilha. Priscila, amei conhecer sua loja. De verdade, de verdade. Estou falando do fundo do coração. Foi um prazer. Tinha muita vontade de conhecer, já tinha visto outras pessoas gravando aqui. E como eu falei mil vezes no decorrer do meu vídeo, que eu gravo muita moda evangélica, meu canal é 80% de moda evangélica, eu precisava gravar artigos também, artigos evangélicos. Né isso? Então, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço, Cacá. Obrigada, gente. E vem aqui pra pager artigos evangélicos. Gente, foi muito boa essa gravação. Pena que não dá aí os bastidores. Beijos e próximo vídeo. Tchau, gente.